Principalmente o primeiro título, há dois anos atrás, após 18 anos sem conquistar nenhum título de campeão nacional. E realmente foi espetacular, foi fantástico, foi chegarmos e fazermos uma viagem, desde o Porto, onde jogamos o último jogo com o Salgueiros, uma viagem de três horas e meia, com uma imensidão de carros atrás de nós para autostrar. Há várias horas aqui no Estadal Relado, 60 mil pessoas esperavam por nós, quer dizer, o feedback é chegado-nos constantemente. Realmente foi espetacular e quando aqui chegamos, foi aquele outro, aquele extravasar de emoções e de alegria por portos adeptos. Isto reflete, e eu tive o que vai dizer na face de Sónico, o Sporting é uma acessão do mundo, o Sporting tem lugar na acessão do mundo. E realmente, se isso passou-se, foi sentido de uma forma muito especial no Danço, com os adultos. Estadal Relado, 60 mil pessoas esperanças, MÚSICA E aí e aí é é e é ...companteria grande... ...grante trabalho com a fé. Grande situação para bom e o campeão para bom... ...cantilão! Este é o Guilherme! ...se o Guilherme! ...como é que hoje é realmente importante aqui. E o Guilhermeải... ...de o Jardim Joaquim Andrinho... E o Sporting Turo de Portugal está na Final Four! Na Final Four da Liga dos Campeões de Atualidade! Pelo momento, vitória e espanica! É a vitória e espanica! Pelo momento, vitória e espanica! E então rebate o control! Gola do sorte! Alex! Alex! A 40! 44 segundos no final do jogo! Este fórum de fórum de final para a gente neste encontro! 5 por 3! 5 por 3! Para a gente se levantar! E aí E aí E aí